Para mim, ser mulher é um grande privilégio. É a conjugação da força, da sensibilidade, da coragem e da energia feminina que só a mulher tem e que é tão especial. É ser determinada, lutadora. É alguém que está a desbravar ainda muitos caminhos, que encontrou muitas dificuldades e ainda temos muito caminho para percorrer, mas eu penso que estamos no bom caminho. É por si coragem, é por si firmeza e força de vontade de ir para a frente, de vencer, de lutar. Eu acho que todas as mulheres são referências, que todas elas trazem um traço diferente. Todas elas têm uma identidade e um ADN que faz a diferença. Lembrar-me de repente da Marie Curie, pelo seu ato de coragem, pela investigação que fez, pelo romper de um mundo que era de homens só e a Marie Curie teve esta coragem e a inteligência para se poder superseir no meio dos homens. Vou indicar às treinadoras, não só de futebol, mas do desporto no geral, porque está a mudar também, mas é entre aspas o meio de homens e as treinadoras estão caminhando, caminhando e ganham o seu papel, o seu papel importante. Portanto, acho que devem ser valorizadas pelo esforço, porque tenho sempre de mostrar que estão ao nível dos treinadores, homens. A minha mãe, apesar de ser uma pessoa que não gastou, a minha mãe veio do norte, veio para aqui praticamente sem nada e a força dela agarrou-se a tudo e mais alguma coisa para trabalhar e ela que veio sem nada aos poucos. Ela e meu pai foram conseguindo o seu espaço, foram atingindo muitos objetivos de maneira também a nos facilitar a vida a mim, ao meu irmão. É possível vencer, é possível concretizar sonhos, é possível caminhar com segurança e tendo coragem, tendo preservarança e tendo um espírito empreendedor. Levo para a minha vida os ensinamentos dentro de campo, aquilo que nós adquirimos aqui dentro, seja no campo, seja no futebol, seja no desporto. O espírito de equipa, o trabalho em equipa, o sermos altruístas, não olharmos só para nós, o compromisso, o respeito e isso é muito importante e, portanto, claramente levo para fora e para tudo o que é a minha vida fora do futebol, aquilo que adquiro aqui dentro. A minha mensagem para todas as mulheres é que façam como eu, conduzam a vossa vida com firmeza, procurem atingir os vossos objetivos com muita coragem, com muita força. A minha mensagem para todos os vossos objetivos com muita coragem, 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 com muita coragem.